Estou... Ah, se aproveitando, né? Só porque eu tô aqui pegando camuflagem, eu tô me justificando o tempo inteiro porque eu me sinto um lixo! Eu me sinto um lixo fazendo isso! Eu preciso me justificar! Tá, eu tenho que pegar kills com a arma apoiada. 20 kills, tranquilo, tranquilo. É o que a gente vai descobrir hoje. Meio merda ter que fazer isso, mas o jogo pede, né? Desempregar. Caralho! Inimigo, pegou bravo! Inimigo, pegando bravo! Olha a camerazinha, mano. Se liga, se liga. Vamos testar. Câmera mobilizada! Plantando explosivo! Vamos ver como é que funciona isso. Peraí. Peguei o primeiro kill. Segurando o objetivo bravo! Não sei se estava montado ou não, mas... Não tem como apoiar aqui. Ah, eu vi o outro chegando, mas não deu pra... Então, cada coisa de uma vez, né? Cada... Cada coisa em sua vez, eu quero dizer. Eu quero testar a camerazinha só pra brincar, mas eu tenho que pegar os kills apoiados. O que é um porre. Olha só o que eu sou obrigado a fazer, mano. Olha o que o jogo está me obrigando a fazer, mano. Que coisa de cuzão. Ah, os caras estão usando o decoy... Eita, porra! Os caras estão usando o decoy bastante agora por causa do XP extra que ele dá, né? Eu vi o Hayashi falando. Eu vi vocês falando, na verdade, né? Mas não botei em prática ainda. A minha câmera está viva ainda! Interessante. Deixa eu vazar daqui que o cara está vindo. Pô, está difícil pegar os kills aqui, mano. Ninguém está vindo. Olha que lixo! Olha que lixo! Estou me sentindo um lixo! Quase, quase. Já deve ter pegado uns 5 ou 6 kills aí. São 20 kills com a arma apoiada, mano. Como essa arma é forte. Jesus! 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 O cara aqui em cima... Cagado, hein? Pô, deixa eu testar um bagulho. Pera aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pera aí, pera aí. O cara dando Dolphin Dive. Se liga. Ah, droga. É difícil de se coordenar, mano. Salve. Ah, não fez direito. Tem um jeitinho de fazer, né, mano? Isso aqui é apoiado? À 6 horas. Estamos controlando alta. Inimigo capturando bravo. Aqui não vai pegar ninguém. Vanti nosso na área. Vanti nosso. Estamos perdendo bravo. Caralho, que lugares péssimos para apoiar a arma, mano. Inimigo pegou o alfa. Nossa. Minei. Aí, se liga. Ah, os caras estão vindo. Caralho. Ele ia adivinhar onde é que eu ia aparecer, mano. Cheio dos decoys. Será que tem como destruir decoys? Acho que não, né? Estamos na liderança. Dois objetivos seguros. Objetivo bravo comprometido. Pegue ele de volta. Vai, aparece. Eu estou campeando. Você tem que aparecer. Olha que lixo. Olha como eu sou desprezível. Porra, não dá. Não dá para jogar assim, não, mano. Quem tem saco para isso, mano? Alerta vermelho. Melhor estar trincando, hein? Não precisava. Nossa, eu estou expostaço. PASA! Tomamos a liderança. Carregando. Solicitando um bom de reconhecimento. Entendido. Bante na estação. Calma aí, seu amigo. Conseguiu apoiar. Tem alguém passando aqui. Estou ouvindo passos. Era o colega. Mais um. Pessoal, eu estou apoiando minha arma para matar os caras, para pegar camuflagem. Opa, estou com o C4. Será que o C4 está prestando, mano? Está uma bosta, né? Que safado. O cara se movimentou ali. God, hein, mano? Caralho. Filho da puta, fechou a porta bem na hora. Filho da puta, fechou a porta bem na hora. Pegando Charlie assegurado. Asegurando o Objetivo Bravo. Vamos esperar alguém aqui, ou qual é que é? Não. Inimigo pegando Charlie. Pegando Bravo. Esperar alguém aqui, ó. Não dá para apoiar a arma aqui. Objetivo Charlie. Ô, esse mapa é péssimo para apoiar a arma, mano. Aí, pronto. Nossa, aqui é perfeito. Aqui é perfeito. Não, não é perfeito não. Tem uma parede invisível. Legal. Da hora pra caralho. Deixa eu destruir essa porra, vai. Ô, caralho. Já destruíram. Deixa eu ir lá. Caralho, cercado, mano. Três lados. Caralho, mano. Que péssimo ter que apoiar a arma, mano. Fiquei preso ali. Vi que o cara estava chegando e não consegui reagir a tempo. Inimigo, capturando Charlie. Asegurando o objetivo Bravo. Tem vergonha, não? Eu não preciso ter vergonha. Eu estou pegando camuflagens. Asegurando Charlie. Estou... Ah, se aproveitando, né? Só porque eu estou aqui pegando camuflagens, eu estou me justificando o tempo inteiro. Porque eu me sinto um lixo. Eu me sinto um lixo fazendo isso. Eu preciso me justificar. Ah, isso aí é... Ah, não. É perfeito. Quê? Vida de sentinela não é fácil. Exatamente, mano. Tudo bom. Acabou, porra. Tive esse modo aí de bosta.